E aí, comentários a respeito do vídeo do pai da Vanessa Lopes aí, Bárbara Sarini, eu achei um vídeo evidentemente muito bem preparado, o pai tinha um roteiro ali muito bem pré-definido, pra falar de fato com bastante cautela e cuidado a respeito da filha, e principalmente a respeito de tudo que a gente tem visto, né? Seu comentário, Bárbara Sarini? Também acho que houve um cuidado ali com as palavras, provavelmente a equipe jurídica, né? Todo mundo organizou esse texto, esse conteúdo do que ele ia dizer, acho importante quando ele fala que não é um assunto pra se brincar, né? Acho que a gente tem que ter uma atenção pra isso, e agora é ver como as coisas vão caminhar. Ele, pelo menos, aparenta ter bastante confiança na equipe do programa, né? Eu sei que lá existe uma estrutura muito grande, e que com certeza tá de olho na Vanessa, e vamos ver quais serão os próximos passos, tanto dela dentro do jogo, como em relação à saúde dela, os cuidados, né? Um paro, e até mesmo se ela sair do programa, como que eles vão cuidar desse pós dela. Concorda, Schoeng? Eu acho que esse cuidado em relação à Vanessa, é um cuidado que o pai demonstra ter ali com ela, né? Mas que desperta pra gente aí também, né? Toda uma percepção de que a direção do programa também tá acompanhando tudo, e pode, de fato, trazer pra gente aí um novo olhar sobre o que tá rolando com a moça, né? Porque a preocupação de quem tá acompanhando o jogo aqui fora é muito grande, né? Não, Schoengasso? É isso, eu acho que tem que ter esse acompanhamento mesmo, por parte dos pais ali. A mãe disse que tava tudo bem com a filha, né? Que ela tava sendo ela mesma. Então, se for, de certa forma, um VT, e eles estiverem cientes, eles vão dar esse tipo de resposta, falar que tá tudo bem, né? Mas é bom que eles estejam preparados já pra, caso tenha que intervir, tirar a Vanessa lá, né? Se for prejudicar a saúde dela. Muita gente fala aí nos comentários, e não só aqui nas redes sociais também, do tipo, Ah, ela tá enganando vocês, ela tá fazendo VT e vocês estão aí defendendo e tal. Primeiro que a gente coloca a informação, né? Diagnóstico, quem faz é médico. E a gente fala que o que aconteceu, cada um tira a sua conclusão, você é livre pra pensar o que você quiser. É, eu prefiro sempre deixar na dúvida, porque eu prefiro, então, que as pessoas achem que eu tô sendo enganada por ela, do que, de repente, essa menina realmente tá com algum problema sério de saúde, e eu tá aqui debochando, dando risada. Então, eu prefiro ser a pessoa que foi enganada, do que uma pessoa irresponsável. Então, por isso que eu sempre coloco aqui na dúvida, e aí, podem chamar do que for, de Ah, tá sendo enganado, Ah, vocês são bestas. É assim, gente. É, concordo.